Música Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Um dia de calor intenso acompanhou a Seleção Agricultura na descoberta da raça Barrosã. Esta manada tem um amplo terreno na polva de Lanhoso, pronto para estar livre de qualquer intervenção humana. O modo é biológico e a qualidade final da carne nota-se no prato. Música